Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar 3 recadinhos muito importantes pra vocês que vocês estão me cobrando de algumas coisinhas, então eu vou deixar aqui algumas coisas claras pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui Então a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que os desafios continuam só que como vocês viram no vlog passado, o Miguel pegou gripe e o Miguel passou pro pai e do pai passou pra mim, vocês estão vendo que a minha voz tá um pouquinho diferente então e essa é a lei da gripe e eu já esperava isso, mas a gente tá esperando que essa gripe vá embora pra gente continuar com os desafios, esperem só um pouquinho que ainda falta mais 5 desafios pra gente cumprir em comemoração aos 30 mil inscritos E o próximo recado é pra vocês que me acompanham pelo Instagram e pelo WhatsApp que são coisas que eu acesso pelo celular e eu estou sem celular, meu celular pifou, ele não entra mais em aplicativo ele não entra no Instagram, ele não entra no Facebook o Youtube ele fica travando, ele tipo sai do aplicativo do nada assim eu decidi não passar raiva com ele, deixei ele lá quietinho no canto dele, na dele, tranquilinho pra não passar raiva, pra não me estressar, porque eu só tava me estressando com aquele celular pra quem não sabe, eu tinha criado um grupo no WhatsApp com as mamães aqui que me assistem pra gente trocar informações, pra gente trocar experiências e algumas de vocês me adicionaram no WhatsApp e eu não sei se tem mais gente me adicionando mas vocês que me adicionaram e eu não estou respondendo, não é porque eu não quero responder você é porque eu estou sem celular pra eu conseguir fazer aquele esqueminha de entrar pelo computador e conversar no WhatsApp pelo computador só que eu precisaria entrar no WhatsApp, pegar um código e passar pro computador e o meu celular ele não deixa entrar no WhatsApp quando eu clico no WhatsApp ele aparece uma mensagem falando que eu não tenho memória suficiente e tal que eu precisaria de memória pra eu poder estar entrando então ele não entra, então com o meu celular ele é muito velhinho ele é o S4, o iPhone S4 e ele é o de 8GB, então vai atualizando e ele vai comendo gigas vai atualizando, atualizando, atualizando até que chegou uma hora que eu não consegui mais baixar nada nele porque não tinha espaço chegou uma hora que eu não podia ter foto no álbum se eu quisesse tirar foto teria que excluir aplicativos e eu acabei excluindo todos os aplicativos o que eu fiquei foi Facebook, WhatsApp e Instagram que é o que tá no celular e hoje ele já não dá mais conta ele precisa de mais espaço mais espaço pra atualizar meu iOS e aí assim vai ele precisa de memória e ele não tem memória suficiente pra mim estar acessando esses aplicativos eu não consigo fazer nada com esse celular então meninas, por favor não sou eu que não quero responder vocês eu estou sem celular e eu não consigo respondê-las, tá bom? e um último recadinho não menos importante é que hoje a gente tem uma caixa postal quem me acompanha pelo Facebook e... só quem me acompanha pelo Facebook já sabe da novidade eu compartilhei lá com vocês e disse que quem quiser mandar uma cartinha pra mim mandar uma foto de vocês a gente vai ficar muito feliz foi por esse motivo que a gente abriu a caixa postal vocês me pediam, então a gente abriu uma caixa postal pra ter um contato mais próximo com vocês pra ter, tipo, uma amizade mesmo que é o que eu considero vocês como minhas amigas eu vou deixar a caixa postal aqui do ladinho gente, eu acho incrível, incrível receber carta e eu quero muito quem me manda carta eu quero muito responder, gente vocês não tem noção eu tenho muitas cartinhas guardadas e eu acho muito incrível essa coisa de pegar um papel, sabe perder o tempo não é perder o tempo tipo, pegar um papel escrever ali seus sentimentos escrever o que você tá sentindo na hora e entregar pra uma pessoa, sabe assim, eu acho muito incrível na época de escola tinha muito disso, né a gente conversar com papelzinho e tal eu acho que hoje a gente já tá num mundo tão tecnológico, tão evoluído que tá tudo assim, né é tudo pelo computador é mensagem é pedido de namoro pelo whatsapp é tudo muito pela internet que a gente faz todas as coisas, né até conhecer vocês hoje eu uso a internet pra isso então eu queria muito essa aproximação com vocês então a gente sempre, sempre desde o começo do namoro a gente sempre escreveu tudo a caneta eu tenho todas as cartinhas dele guardadas aqui comigo como vocês já me conhecem muito, 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 né eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês eu queria me aproximar um pouquinho mais de vocês então é isso, gente eu espero que vocês tenham me entendido em relação ao whatsapp, ao grupo pra quem me adicionou e eu não respondi foi por esse motivo eu sempre respondi todo mundo que me adicionou então eu queria só deixar esse recadinho mesmo pra vocês esses três recadinhos que o desafio vai continuar a gente só tá esperando essa onda de gripe passar é porque o desafio tá um pouquinho pesado e a gente precisa estar muito bem pra cumprir esses desafios então é isso, gente um beijo e até o próximo vídeo